Nossa, que claridade aqui fora É que você tava quase que para-brisa que já tava fazendo Onde estou? Onde estou? Que mundo é esse? O que tá acontecendo? Onde estamos, Yuki? Ó, gente, fala que a Jenna e a Yuki é igualzinha aí, ó O quê? A Yuki é a Jenna se fosse cachorro e a Jenna e a Yuki se fosse humana Oi, gente! Eu sou a Márcia E eu sou a Jenna Os outros programas do dia de hoje vão mostrar o nosso dia pra vocês O que é isso? Gente, pra começar A Márcia tava dando mamar pra ele Antes da gente começar a gravar, daí eu ventei aqui do ladinho Ela tava meio dormindo de novo Tava cochilando, você tinha que ter filmado, daí você tava me dando uma roupa Ai, gente, é que tá tão friozinho hoje Nesses tempos é tão gostoso a gente entrar de volta e estar coberta e acabar dormindo, né? É tão gostoso. Pode ver que eu também, tipo, acordei hoje, né? Tô com esse roupão aqui, ó, nem me troquei Porque hoje eu acordei, a gente tem que tomar café E aí a gente não fez nada ainda, né, Tiero? Não, eu tomei café e fiquei aqui É, então Só que daí hoje, o que nós vamos fazer? A gente quer fazer tipo um spa day hoje, sabe? É verdade, é verdade A gente tava falando assim, nossa, faz tanto tempo que a gente não pintou unha Tipo nós duas, né? É, olha, a última vez que eu pintei a unha eu ainda tava grávida Depois que a mina nasceu eu não pintei nenhuma vez Eu acho que eu pintei uma ou duas vezes E aí, gente, eu falo assim, eu tava falando Ai, quero fazer minhas unhas, né? Porque eu tô com uma saudade de pintar as unhas da mão e dos pés É, só que antes disso a Mauro pediu caldo de cana pelo aplicativo e acabou de chegar Ai, bora lá, tá bom então? Vamos A gente tá tomando caldo de cana sempre porque... Ai! Falo que é muito bom pra dar bastante leitinho, né? Vai, Gero, eu te ajudo a levantar Vai, gente, olha, me ajuda aqui, ó Segura aqui, cara, Gero Um, dois, três e vai Ai, Amoros, muito obrigada pela ajuda Olha, Gero, mais de dois milhões de pessoas me ajudou a levantar você Oi, gente Olha quem não queria ficar no carrinho Olha quem não quer dormir Tá piscando um pesadinho, ó Ela não tá querendo dormir Eu sei, ela queria dar oi no vídeo, né, Emi? Ai, Amoros Você queria dar oi para os Amoros Oi, Amoros, é que eu queria muito aparecer nos vídeos Oi, Emi Tá tomando pra câmera? Não Onde tá olhando? Aqui, olha aqui Olha pra vovó fazendo café Você ainda não pode tomar cafézinho Só tá aqui há alguns anos Ai, Amoros, você me repare, né, no jeito que tá aqui Nosso cabelo, os looks, essas coisas Porque eu tô do jeito que acordei Ai, você tá comendo paninho? É Tá aqui, gente, eu vou colocar o caldo de cana no copo Ai, eu vou colocar primeiro o limão Ai, mesmo, gente, porque eu gosto muito de caldo de cana com limão E vocês gostam de tomar com o que, Amoros? Com limão Nossa, você está escutando o pulzinho dela Ah, você solta muito? Bastante, bastante Tem com limão Maracujá Abacaxi E gengibre também é bom, né? Ai, gente, caiu com as sementinhas aqui, viu? Ah, não é igual Três copinhos, porque o senhor perrenga também quer Ai, dozo Obrigada Tá perrenga Obrigado Nossa, tá muito bom Nossa, tá muito bom Tem nem tia do limão Gente, parece com a Gero Vai dormir pra eles verem se parecem Vai Tia do joinha usando o amassador de alho que a gente não tinha gostado Gente, vocês viram? Realmente ela gostou daquele produto ali, né, Gero? Ela usa todo dia A gente reprovou no vídeo que nós testamos A gente faz um desenho que vem Mas é sério, ela usa todos os dias Você viu que ela mostra com uma facilidade e realmente funciona com ela E um monte de alho e nós lá falando Não é paz Não é paz Não é paz A Amy dormiu agora Dormiu Então, gente, vamos começar a fazer as unhas Vamos Aí, tipo assim, a Mário já tirou a cutícula A Aria, o que eu tô filmando, hein? É a mesma Eu já tava com as minhas cutículas meio tiradas, tá vendo? Eu tirei meio mais ou menos, gente Mas, ó Ó, gente, tá assim, ó E a Amy ia tá bem curtinha Eu cortei todas Porque até agora elas ainda estão fracas, sabe? Elas não ficaram fortes, assim, ainda Então deixa tudo curto Porque senão ela fica toda lascando as pontinhas E eu ainda não tirei a cutícula Acabei de empurrar agora Então agora primeiro eu vou tirar a cutícula Daí depois eu piso E eu precisei pintar com essa cor Que é o nudezinho, tá vendo? É, eu gosto desse tipo de cor Ainda mais que a minha tá bem curtinha Eu gosto de passar nude E eu vou passar a mesma cor no meu pé E aí, gente Só que como o brilho nunca é demais Eu quero passar esse brilhozinho em cima, ó Essa câmera é difícil de focar, né? Acho que tem que pôr a moto É, essa daqui acho que tem que focar Pra vocês verem um brilho Aí, ó, tá vendo? Esses brilhozinhos Vai ter que misturar pra que tá tudo separado, né? E o meu eu escolhi o esmalte cinza Bonita essa cor, hein? Olha, combina com a sua blusa É, então Eu tava na dúvida de qual cor passar Daí eu olhei pra blusa e pensei assim Com a sua blusa A sua blusa A sua blusa Olha quem fala Essa aqui também nem é meu Eu tô usando a Janet Inclusive, ó Já furou Ai, não quer abrir Eu ajudei O que você consegue abrir? Duro, duro, duro Tá até bem Tá duro, né? Esse outro aqui também, gente Nossa, esse esmalte que não abre por nada Ai, esse aqui abriu Nossa, não abriu? Ai, derrubou aberto Ai, derrubei Derrubei Aqui, aqui, aqui Gente, ainda bem Abre Nossa, deu bem que não caiu E não queimou Porque uma vez derrubou o esmalte Quebrou, lembra? Gente, não abre Mãe, sem força, mãe Olha lá o bomba Abre Abre o que o esmalte apareceu na hora certa Não era o que eu tava falando Ele apareceu na cozinha pra vir buscar café Dez vezes por dia ele vem buscar café, né? Já abriu? Já abriu? Ô, louco, com uma mão Entendeu, hein? Quer humilhar a gente Ó, então esse aqui é o antes Bora ver o depois Nossa, o dinheiro Faz tanto tempo que eu não pintar E aqui eu nem sei se eu sei pintar ainda E eu então Que faz tempo que eu não tiro uma cutícula Faz mais de um mês que eu não faço as unhas, né? Olha, faz que eu não tô nem sabendo pintar Meu Deus do céu O que eu tô fazendo? Gente, eu posso aqui Ai, ai, ai Agora é hora de brilhar Ai, gente, que fofinho Que brilho delicado Eu vou começar a pintar minha unha agora E eu tô a fim de pintando meu pé, olha Olha aqui meu separador de dedo É o papelzinho, então Ah, eu já pintei na verdade, né, olha Daí agora tá passando o chefe pra brilho Pra não estragar e durar mais E no fundo temos efeito sonoro de cozinhando É, né? Nossa, o Thiago já fez couve-flor Gente, eu sou uma pessoa que eu amo couve-flor Vocês gostam também? Nossa, eu amo couve-flor Terminamos de pintar, o meu ficou assim E a minha ficou assim, gente Como vocês mais gostaram? Como vocês pintariam? Esse nude ou um cinza igual da Jenna? E a Amy no colinho da vovó agora Ela acordou, gente Oi, Amy E aí, quando diz, olha o que eu tô fazendo aqui, ó Tcharam! Estou tampando aqui pra não aparecer, né? Aqui dentro, pra o YouTube não bloquear O leite da Mara Tô tirando o leite, gente Olha o tanto que saiu, ó Eu faço todo dia isso daqui, gente Que é a maquininha Que ela é uma bombinha, assim, sabe? Daí ela tira assim Se eu colocar na tomada, ó Aí ela vai tirando aqui o leite E aí eu faço várias vezes ao dia pra aumentar aqui, né? A produção Vai, produção! A gente sempre fica Ô, produção, gente Você nunca tem produção do leite Vai, vamos peitinho Vamos fazer o leite Ó, nossa mãe fez couve-flor Berinjela Tem umas carnes aqui ainda fritando Tem também feijão Agora a gente vai comer um pouquinho E temos também salada de maionese, gente Eu amo de paixão Muito bom Vamos comer A Amy também tá comendo aqui, gente, ó Tá gostoso, hein? Hummm Delicioso A mamãe Ai, tá escutando que ela deu uma resmungadinha? Hummm Ai, salada de maionese Hummm Dá pra ouvir uma crocância do oi em alguma relação? Tá fazendo barulho, né? Clac, clac, clac Hora do banho da Amy Vou tomar banho com a vovó E ela usa esse paninho pra ficar segurando, gente Ai, que gostoso Ai, que gostoso, vovó Banho Quentinho Puxar o pai, vai tomar banho Só que não Olha, a vovó comprou até o aquecedor pra tomar banho Gente, esse daqui é pequenininho, mas ele é muito bom, hein? Esquenta super aqui o banheiro Acabou o banho Quer ver que ela vai chorar, gente? Ela não gosta do banho Não Ah, acabou o banho Acabou, amanhã tem mais, Amy Ó, a maçinha está esperando o banho, fofinha Mocinha Ó, o segundo look do dia, gente Unicórnio E uma calça branca Minha filha já está pronta Ih, quer mamar E agora que a mamãe está tomando banho? Esperar, né? Amy falou que eu estou esperando Vou esperar, papai Eu vou esperar, papai Vou esperar, papai Vou esperar, papai Vem, filha Eu ia fazer um cuscuz agora Porque assim, eu perguntei pra vocês O que é bom, assim, comer pra sair mais leitinho E tudo o que vocês me sugeriram eu estou comendo Eu estou, tipo assim, vivendo de comida que falam que é bom pra amamentar E aí? Eu nunca fiz, né você, né Diana? Não É que foi assim, vocês falaram com a mamãe que cuscuz é bom Daí é aquele cuscuz que não é o paulista, né? Que a gente falou, que a Mara estava falando que era pra comprar Aí eu e minha mãe, a gente foi no mercado e compramos esse A gente nem sabe se é esse daqui Porque você chega no mercado e tem vários tipos de coisa escrito cuscuz Não sei que lá de milho, não sei que lá de milho de não sei o que Milho flocado, milho flocão É, muita coisa E aí, tipo, a gente já comeu nesse cuscuz Só que a gente nunca preparou E aí, a gente foi ver no Tik Tok uma receita Aí falaram que era pra botar água, né? Pra fazer aquele estilo panqueca, né? Panqueca não, é tipo uma tapioca É, porque a gente não tem negócio de fazer cuscuz Então a gente teve que ir procurar uma outra receita Que desse pra gente preparar aqui, daí a gente fazer de fio de Deus Só que daí a receita falou assim, coloca água Aí tipo, vai colocando água aí, acho que eu pôs muito Porque olha só, tá vendo? Olha aqui, gente, ela ficou muito, tá vendo? E a gente foi pesquisar umas receitas no Tik Tok E falava pra usar o flocão Só que esse não tá escrito flocão Tá escrito flocado Mas eu tenho que fazer com isso Flocado ou flocar? Flocado? Porque a gente, ó, falou assim, coloca água pra hidratar Porque senão fica duro Aí eu vi que secou, daí eu coloquei mais água Daí eu vi que secou, não, eu coloquei mais Mas eu achei que eu coloquei demais, olha só Então, Moro, olha, quem tiver receita Eu sei que você não vai chapar, não? Mas já não deu 10 minutos, não tá? 10 minutos, não sei? Não, eu não contei Ah, gente, será que vai dar certo isso daqui? Mas deixa a receita aqui nos comentários De como que faz o melhor cuscuz? É porque até a gente só fez o cuscuz paulista, né? É, e nem esse a gente sabe fazer sozinho Será que vai dar água? Ah, tá muita água, ó, comei agora Mas ele vai esperar mais 10 minutos Do que agora, gente Tá difícil pra gente fazer um cuscuz Ah, nossa, aí falaram que cuscuz é tão forte Mas essa água Você vai comer com água? Ah, isso não é de peneira É mesmo! Eu dava peneira e depois, na frigideira Ele faz uma secada É, menina, vou peneirar É! É! Eu não ia ficar com a peneira antes Peneira! E faz de conta que nunca existiu água mais Nunca mais cabe na minha peneirinha A gente comia muito cuscuz quando a gente ia pra Bahia, né, Gero? É, na casa dos nossos tios Isso, a tia Leira fazia pra gente A gente sempre comia cuscuz e era uma delícia Com manteiga, né? Poxa, eu devia ter aprendido a fazer, né, Gero? Agora o desafio vai ser Será que esse vai ficar uma delícia? Será? Tomara que sim Ah, e também aqui a gente já colocou sol, né? É, colocamos só Mas será que só saiu pela água agora? Ai, esse daqui será que eu já boto na frigideira? Ah, é É, vou montar aqui Esse que eu já pedirei Vou montar a frigideirinha com manteiga Bora botar um cuscuz Agora vamos espalhar aqui Ui, tá parecendo uma tapioca amarela Uhum Será que tem que abrir bem, bem, bem? Ah, parece que tá bom Tá parecendo? Você acha? Parece que sim Acho que tá ok Vamos pro fogo Olha, gente, em volta mudou a cor Será que pode virar, Gero? Será que pode? Bora ver, bora ver Eu sou um desastre pra virar, Mara Tananana Lá Bom ou Não, cheiro Que bom Nossa, o cuscri É tapioca Cuscri Acha tapioca? É Cuscri Não sei Quer dizer que ter uma tapioca Entendi É E agora? Ó O importante é É estar gostoso Aqui também, olha O fogão tá limpo Está do joelho limpo O fogão para não gravar Ah, menino Sabe o que for o problema? Vai botar queijo É, o queijo vai e vai rolar tudo. Tá, vamos então grudar aqui mais ou menos. É, né? Tá com ali queijo. Agora vamos colocar orégano. Tá bom de queijo, mas... Tá bom. Será que vai tá pra fechar? Eu tô achando que essa massa vai quebrar, Mara. Eu também tô achando. Ou não era essa daqui que tinha que comprar. Tô com uma coisa errada. Eita! Não era assim, não. Será que não é mais fácil deixar ela na próxima aberta e a gente só põe rejei em cima como se fosse pizza? Cuscuz pizza. Mas não era assim. Como se a gente tivesse, as pessoas viravam. Viravam tipo uma panquequinha ou tipo uma tapioca e não quebrava. Pois é, então. A gente fez uma pizza mesmo. Daí eu só boto recheio em cima. Bom? Bom, então enquanto isso eu vou preparar meu suquinho gelo. Tô tomando bastante também esse suco, gente, de uva integral, ó. Isso que é muito bom, né, Fred? Tô tomando todo dia. Nossa, é muito bom esse suco aqui, né, gente? Eu amo. Cês gostam? Isso é um pouco caro, né? Um brinde, amoros. E aí, Gero? E aí, Mara? Beleza? Tá pronto? O nosso cuscuz de tapioca? Hoje eu não vou chamar nem o Sebastião. O próximo já tá aqui também, já, peneiradinho. Ficou pronto. Belíssima! Olha que belíssima! Nossa, que lindo! Olha, gente, que lindo aqui, Vitor! Vamos ver o sabor. Olha aqui o queijinho tostadinho, ó. Mas virou uma expectativa versus a realidade, hein? Mas parece gostoso. Olha o queijo puxando. Olha isso, né, gente? Deve ficar bom passar manteiga, né? Vou passar mais manteiga. É, meia, não quero. Não, alguma coisa errada. Tá quebrando tudo, gente. Socorro. Tá quebrando! Tá apagando tudo, né? Mas o sabor ficou bom. Ficou muito bom, hein? Não é? Sabe o que tu lembra? Hum? Fandango. Não lembra? É que é fandango de milho. É, lembra? Sabe o que é bom comer fandango? Olha isso! Nossa, como é delícia, Tietchan? Ah, ficou bom. Eu acho que o café da manhã não é comer na janta. Tem gostoso que parece que ele ficou macio, né? Aham. O cheiro foi virar, gente. O dele ficou lindo, olha. Só rachou um pouquinho aqui e aqui. O próximo sai melhor, né? Gente, olha como ficou lindo esse segundo. A prova de que a prática leva à perfeição. Olha quem vê, pensa que eu que virei, né? É mesmo, tu tava gravado, hein? Aquela mão não era sua. E aí, então, a gente vai dar pra família adora experimentar esses cuscuz, né? E o que que vamos fazer agora? Gente, agora o Lucas que vai vir aqui, porque foi assim, né? Onde de ontem ele ofereceu fazer pipoca pra gente fazer sensão filme? Aí, acabou, o que aconteceu? Todo mundo veio cedo, né? Acho que eu com som, vou dormir, sei lá. É, aí ontem eu tava contando de comer pizza, aí nós pedimos pizza. Acabou que também não teve noite da pipoca. Então, hoje vai ter. Ai, nossa, a cadeira tá estralando. Levanta daí, sua doida, vai que tá quebrando essa cadeira. Gente, é que eu não perdi todo o peso da Gabi, né, entendeu? Não, mas não pode ser assim, senão a cadeira não aguenta eu. Logo de mar do dia tem que ter muitas comidas, né? Porque eu sou isso que a gente faz o dia inteiro, né? É porque, assim... Não, de novo ele faz isso, né? É o que a gente gosta. Ficar deitada e comer. Porque nem quando eu tava dando banho na M, gente, eu fiquei o tempo todo deitada lá no sofá. É porque, assim, uma coisa assim que aconteceu hoje, que a gente ficou sem internet. É verdade, gente, tipo assim, hoje é um sábado, como é que, né, tipo, no sábado não tem internet? Tá certo que outros dias tá meio ruim ficar mais, né? É. No sábado não tem internet? Como assim? Aí foi voltar, era bom tarde já, e não tinha o que fazer, porque... Mas aí eu fiquei deitada olhando pro teto, porque nem internet eu tinha. E acabou o meu 3G. Daí, tipo, não dá pra usar de TV, porque a Netflix precisa de internet. Aí dá pra você mexer no celular, porque precisa de internet. Não dá pra fazer nada. Então vamos lá, né? Vamos lá. A primeira pessoa é a mãe? O que você vai dar? Não, eu achei o livro, já tá aqui. Ó, o dono da virada. Nossa, eu gosto da tapioca, hein? Né? Isso aí é amarelo. Aham. Nossa, que macio. Pra cortar? Hummm. E aí? Ficou bom, né? Gostei. Tá bom? Hum, gostei. É aquele esfarela, mas acho que isso é o normal já, né? Aprovadíssimo. Senhor do Gé, experimenta esse cuscuz. Que delícia. Hummm. Carinha da moto. Ficou bom? Merece um joinha? Cantoso mesmo. Oi, senhor. Oi, senhor. Lindinha. Não pode, buvinha. Com vocês, o nosso... Foguero. Vai, Lucas. Fim pouquinho da cara. Ai, como é que a gente faz? O barulhinho da alegria, gente. Só ignora que é bagunça de Gero, viu? No fogão. É mesmo, é Gerozinho, né? Vou colocar o óleo aqui agora. Aí, gente, o único problema é que a gente só tem isso aqui de óleo. Então, se falta, a gente vai colocar manteiga. Vamos colocar, gente, uma colher de manteiga. Pra dar um gostinho, né? Não vem ali, o tanto de óleo deu, né? Mas a Maru quer com manteiguinha. É, que gostoso. Lavado, buquero. Não, eu tô muito pequeno, Marluga. Oi, tá? Oi, tudo bem? Vamos ver. Vamos ver a altura de nós três. Sou menor. Eu sou a mais velha. Olha isso. Ó, tipo... Eu sou a mais velha, sim. Oi. Meu perfume menor e mais alta depois do make é Gerozinho. E eu sou a mais velha, que sou a menor. Cintia, era... Cintia, era assim. Eu ia falar sim, gente. Eu tô falando Cintia. Ai, eu tô com a vermelha. Eu tô com a vermelha. Ai, eu tô ficando quente com a porra. Cintia, eu já vi vocês de Gerozinho. Eu ia falar sim, gente. Ai, gente, a Mara é mais velha. E muitas vezes vocês acham que a Mara é mais nova que eu. Ela já, eu tô ficando pequena. Ai, eu tô ficando mais assim. Ai, eu te caí um pouco dos cílios que me restam. Ai, eu te caí um pouco dos cílios. Pera aí que eu não tô focando, hein? Eu tô toda falhada, tudo caindo. Ai, eu tô voltando pra pipoca. Vamos lá. Ai, caiu. Queimou minha mão, parece. Fumaça saiu da minha mão. É que fumaça saiu da minha mão. Eu tô meio susto. Tá com o Beb e Borga. Vamos fazer aquele molhinho delicioso que a gente ama, Geroz. Que é maionese com siriracha. Gente, que é muito bom. Ai, eu preciso cagar, Gerozinho. Que rega. Não dá, não. Vamos aguardar, então. Porque ele foi no banheiro, gente. Vocês já estão comendo sem esperar a gente por sessão filme. A tia do Jair e o Luca, gente. Candy Crush, mãe? Não, eu pensei que eu podia comer já. Mas pode comer sim. Qualquer coisa o Luca faz mais. Né, Moca? Ai, que foda. Ai, meu coração. Só acha que tá bem voltado o banheiro. Só que já saí. Pô, acho que a gente vai morrindo, né? Mas maionese também, né? Parece que ficou bastante bem. Continuando com o nosso molho. O Instagram é bem apimentado hoje, hein? Ó, a da pipoca a gente dividiu em duas bacias. Mas eu acho que só vai ter essa daqui a pouco. Daqui a pouco eles vão comer tudo. Eles tão comendo tudo. Daqui a pouco eles vão ter essa aqui. Acabou. Ô, Mara, a mãe e o Lucas já tão comendo a pipoca. Sério? Sério? Sério. Desce devagar, só doida. Acabou a pipoca. Olha, gente. O Lucas não quis provar o cuscuz porque ele não gosta de milho. E a pipoca é feita do quê? Não, é igual aquelas pessoas. Tipo, não gostam de tomar de magotketchub de você. Amor, agora você para o cuscuz. Você não provou ainda. Tá ficando com o cuscuz na mão? O que você achou? Bom, né? Muito bom. Gente, como eles já comeram quase toda a pipoca, o cheiro vai fazer mais. O Lucas comeu o cuscuz. Eu não, foi eu. Então, enquanto o cheiro vai lá estourando mais a pipoca, a gente vai escolhendo o filme. Ai, meu Deus, tava quase derrubando aqui o molho, gente. Eu tô com o molho e com o refri do perrengue. Oi, eu. Amor, comenta aí o filme pra gente assistir que a gente tá na dúvida, né? Quem não vai assistir? Comenta aí, amor, pra gente sugestões de filmes. Filmes e séries que vocês estão gostando no momento. Comenta aí. Estamos aqui já assistindo o filme. Olha só. Pipoca já acabou, gente. Pipoca já até acabou. A gente comeu tão rápido porque tava muito bom, gente. E aí, Aguíso tá voltando cruzão porque ele já foi dormir, né, gente? Não, não. E falando de dormir, daqui a pouco nós também já vamos dormir depois acabar o filme, né? Porque, olha, eu já tô caindo de sono. O Zóio da Mara já tá fechadinho, gente. Nossa, já tá fechadinho. Tô até pensando, tem que aproveitar que a Amy tá lá dormindo, né? Cadê? Olha lá. Ela tá dormindo, também tem que aproveitar e dormir, não é mesmo? E, gente, comenta se vocês gostam de vídeo assim da gente mostrando o nosso dia. E isso que a gente gravou mais pra vocês, tá bom, amoros? E um super beijo para todo mundo. E até o próximo vídeo. Tchau!